Hoje, o tema não poderia ser outro. Hoje, o tema que toma conta de toda a mídia nacional, internacional, é o grande terremoto que teve epicentro em Gaziantep, na Turquia, mas que atingiu também muitas regiões do território da República Árabe Síria e foi sentido em muitos países vizinhos. No Iraque, no Líbano, no próprio território de Chipre foi sentido e até em algumas regiões da própria República da Armênia o terremoto também, ainda que de forma discreta, foi sentido. Eu quero conversar com vocês sobre o drama que aflige os refugiados sírios que estão ali, não por vontade própria, mas em função de tudo que aconteceu na Síria desde 2011. Mais cedo nós falamos um pouco, agora eu quero falar com um pouco mais de riqueza de detalhes, até também tendo acesso a novas informações em relação à dimensão, ao número de vítimas, tudo isso que vai nos chegando na medida em que o dia foi transcorrendo e foram chegando novas informações. Então é importante dizer que os números oficiais atualizados estão aí com algum desencontro por volta de 4 mil mortos. Eu vejo esse número, pessoal, como um número muito baixo, porque pela dimensão de 7.8, 8.1, 7.7, alguma controvérsia em relação à escala de Richter, nós podemos encontrar paralelo com o terremoto da década de 30, de 1939, e, de alguma forma, com o terremoto de Esmir, de 1999. Apenas em Esmir, nós tivemos 17 mil mortos, 17 mil mortos, e foi um evento único que durou 37 segundos no dia 17 de agosto de 1999. A parte de Esmir ser uma cidade muito grande, desta feita, claramente, pelo menos a nível visual, os efeitos são muito maiores, e a concentração, a população, a demografia de pessoas em situação absolutamente de abandono, da questão dos refugiados sírios. E desta região, Paulo Henrique, boa noite, nós vamos entrar nisso. Muita gente morando em condições subhumanas, muita gente sem acesso ao saneamento básico, sem acesso à energia elétrica, sem acesso sequer a um teto, morando aí em barracas, morando em barracas. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, boa noite, Anabella Oliveira, muito obrigado por utilizar a bandeira de Artsar. Quero dizer para vocês o seguinte, que a concentração, a demografia, a própria situação de abandono dessas pessoas que saíram do território sírio desde 2011, nessa região, que é, sim, uma região já relativamente aí com as suas mazelas sociais, com os seus problemas, é uma região mais pobre que Esmir, do que Ankara, do que Istambul, não resta a menor dúvida em relação a isso, tudo leva a crer que o número de mortes seja muito maior, lamentavelmente, eu quero antecipar isso para os senhores, do que do terremoto de Esmir, ou do que os 33 mil mortos do território do terremoto de 1939. Aparentemente, nós temos aqui um fenômeno, uma desgraça, uma tragédia, com muitos milhares de mortes. Tudo leva a crer que, desta feita, nós temos números seguramente maiores do que, ou muito provavelmente maiores do que, por ocasião do terremoto de Esmir, em 1999. As informações estão chegando, há um inverno rigoroso, há um inverno inclemente nessa região, e eu quero dizer para vocês o seguinte, que, por volta de 2015, 2016, um grande número de refugiados sírios procurou, de alguma forma, desesperada, quando os conflitos estavam muito acirrados entre o exército sírio e os terroristas que ocupavam aquela região, refúgio no território turco. O que fez a Europa? Na realidade, eles queriam ir para a Turquia com o objetivo de chegar à Europa. Então, vamos apontar aqui as coisas como elas são. Eles queriam ir para a Turquia com o objetivo de chegar à Europa. Majoritariamente, qual é o sonho de todo sujeito que sai de uma situação como essa, na Síria, no Iraque, na Líbia, no Afeganistão? É alcançar a Alemanha. Se não a Alemanha, a Bélgica. Se não a Bélgica, a Suíça ou a Suécia. E o território turco, naturalmente, seria a passagem, até pela questão da disposição geográfica, da proximidade. Quero dizer para vocês o seguinte. A União Europeia pactuou com o governo turco uma forma do governo turco segurar essa gente lá no território turco, pagando cerca de 5 a 6 bilhões de euros anuais para que os turcos retivessem essas populações em seu território, não permitindo que eles alcançassem o continente europeu. E, em razão disso, essas pessoas à parte, todo esse movimento econômico, financeiro, que eu não quero aqui entrar no mérito, se é pouco, se é muito, para cuidar da quantidade de gente que tem lá. São alguns milhões de sírios. Falam em 4, 5 milhões de sírios. Em toda a Turquia. Essas pessoas estavam vivendo em condições subhumanas. Estavam vivendo em condições subhumanas. E o epicentro do terremoto atingiu essa região, então, esses refugiados sírios. Que não deveriam estar ali. Porque o conflito na Síria em 2011 é um conflito forjado por interesses internacionais, cujo objetivo era realizar o que realizou na Líbia. Em 2000, no mesmo ano de 2011, ali, um pouco antes, quando depois assassinou o Mamar Gaddafi. Esse é um fato. Esse fato é inegável. A parte de todos os sofrimentos que essas pessoas passaram. Vamos compartilhar, gente? Vamos compartilhar. Vamos trazer mais gente para cá? Olha, eu acho que esse tema é tão ou mais importante do que o relato cotidiano da situação na Ucrânia. É um tema de grande importância sob o ponto de vista humano. Esses cidadãos, refugiados sírios, inclusive há muitos de origem armênia também entre eles. Entre os mortos também dentro do território da Síria. Uma vez que, na Turquia, a parte, a região do epicentro ser a região de onde vieram nossos antepassados, foi absolutamente despovoada de armênios. Ali foi promovido uma limpeza étnica tremenda. Esses sírios não teriam que ter ultrapassado a fronteira. Esses sírios estavam ali numa condição de relativa dignidade dentro da Síria. A parte de problemas, vicissitudes, encontros, desencontros. E eles foram forçados a abandonar o país a partir de uma situação forjada com base em interesses da indústria do petróleo, da indústria do gás, da indústria da mineração, da indústria dos gasodutos, dos caminhos, dos recursos energéticos em direção à Europa. Então, estes refugiados que encontraram ali de maneira, vamos dizer assim, única, uma vez que não havia opção, de maneira compulsória, refúgio no território turco, ainda que em condições absolutamente precárias, não bastasse toda a tragédia humanitária que já estavam vivendo, foram pegos pelo terremoto, que é um terremoto sem precedente na Turquia, se nós pegarmos aí, pelo menos, praticamente, os últimos 80, 85 anos, se a gente reportar aí a 1939 como uma referência de um valor aproximado, em relação ao que a gente teve ontem. E foram muitas réplicas também. Ontem, para nós, aqui no Brasil, porque foi às quatro horas da manhã, horário local. No horário local, nesta segunda-feira. eu quero dizer para os senhores, eu quero dizer para os senhores, que essa população mais vulnerável foi a população mais atingida. Eu já tenho informações de que, dentre os refugiados sírios, o número de mortos é altíssimo. Altíssimo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que esses números parciais estão sendo divulgados, 3.700, 4.300, 4.100, 4.050, são números muito preliminares. Eu já me reportei a questão dos 17 mil mortos em Esmir e também já me reportei a questão dos 33 mil mortos por ocasião do terremoto de 1939. Desta feita, infelizmente, os números devem suplantar ambos os terremotos anteriores que eu citei aqui para vocês. A vida dessas pessoas, esses canais, o meu canal, tem uma preocupação muito grande em expor as realidades que levam essas pessoas a migrarem de seus territórios em direção à Europa, em direção à Turquia, no caso dos sírios, pelo menos como ponto de passagem, e mostrar para as pessoas o quão os interesses das grandes corporações transnacionais estão absolutamente envolvidos nesse processo, a parte toda da hipocrisia da busca de desenvolvimento.